Bom dia, minha gente! Acabei de acordar. Não liguem pra essa cara de enxada que eu estou, mas como vocês me pediram, muito, mas muito mesmo no Instagram. Ju, quais são os seus cuidados pela manhã? Qual é o seu skin care? Então, estou aí aqui com essa cara aqui, enxada, para mostrar pra vocês e também vou explicar o porquê da sequência e quais os benefícios do produto. Isso independentemente de ser esses produtos. O importante aqui é vocês saberem pra que serve um sabonete com ácido salicílico, um sabonete que contenha X ativo. Esse é o importante. Independente da marca, o importante é vocês saberem os ativos para que vocês não fiquem refém das marcas. Então, vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês e falando sobre todos os produtos e os benefícios de cada um deles. Eu começo lavando o meu rosto com um sabonete próprio pro meu tipo de pele. No meu caso, o meu tipo de pele é mista para oleosa. E também, quando eu sinto que a minha pele tá mais ressecada, mais sensível, eu também troco o sabonete. Por quê? Se a pele está ressecada, você não vai colocar um sabonete que vai tirar mais oleosidade, correto? Então, você sempre tem que estar atento como a sua pele está pra você utilizar o sabonete facial correto. Eu vou deixar um card aqui pra vocês com os sabonetes que eu utilizo conforme eu vou vendo que a minha pele ou ela tá seca, ou ela tá normal, ou ela tá mais oleosa. Pra cada momento, eu utilizo um sabonete próprio. O que eu mais utilizo é esse aqui, que já tá até meio acabando aí, da La Roche, que é o Eflacler Alta Tolerância. Gel de limpeza suave, anti-oleosidade, purifica a pele oleosa com suavidade. Reduz o excesso de oleosidade. Ele tem zinco na sua formulação, hipoanergênico, ele não tem sabão, sem álcool, pH 5,5 e para peles oleosas e sensíveis. Dermatologicamente testado e também tem água termal na sua composição. Eu utilizo ele primeiro, o cheiro dele é maravilhoso, a textura dele é uma textura meio em gel mesmo. E uma gotinha somente dessa aqui, rende horrores na pele. Depois que eu lavei o rosto, eu gosto sempre de tonificar o meu rosto com o tônico. Eu tô utilizando esse tônico aqui, da Dalla Makeup, para peles oleosas. E por que o tônico? Porque o tônico, ele tem a função de limpar a nossa pele, principalmente as peles mista, oleosa e acneica, profundamente. Ele vai lá dentro do poro e tira toda a impureza. E pra você que não gosta de tônico, você pode estar utilizando a água micelar. Eu utilizo essa água da Bioderma, maravilhosa, pra peles sensíveis. Quando eu não quero utilizar o tônico, quando eu quero uma limpeza mais leve, eu utilizo a água micelar. E quando eu quero algo mais forte, eu utilizo o tônico facial. O que eu gosto desse tônico aqui, da Dalla Makeup, é porque ele é livre de óleos e parabenos. O que é parabenos? São componentes químicos de conservação nesse tônico da Dalla Makeup. Tônico facial detox, controla oleosidade, limpa e purifica a pele, para peles oleosas. O cheiro dele é um cheiro muito gostoso, é um cheiro de melão e é um tônico que rende horrores. Eu já tenho mais de um mês já e eu só utilizei isso aqui dele. Depois que a minha pele tá tonificada, eu limpei profundamente, o algodão sai até escuro. Eu mostrei aí pra vocês verem. Eu gosto de vir com serums de tratamento. O primeiro serum que eu utilizo é a vitamina C. No momento eu estou utilizando essa aqui, que é da Coisas de Pele, que contém 15% de vitamina C. Qual a importância da vitamina C? Isso a partir dos seus 20 anos, 25 anos, você já pode estar utilizando vitamina C. De preferência, quando você for começar a utilizar a vitamina C, pegue vitamina C com um porcentual menor, de 1 a 5%, para ver se sua pele vai se adaptar. E depois, com o tempo de você estar utilizando, você vai aumentando o percentual. Uma vitamina C de 10, uma vitamina C de 15, enfim, e vai aumentando até 20. Eu estou utilizando essa, que eu já mostrei aí no canal, que é da Coisas de Pele. O que eu gostei dessa vitamina C é que ela é all free. Então, no meu caso, que tem a pele mista, prolhosa, é muito importante vitamina C ser all free. Porque eu, Juliana, não gosto da sensação da minha pele estar, sim, estourando de óleo durante o dia. Porque as vitaminas C, querendo ou não, elas têm essa tendência de ser mais oleosa. E um dos benefícios, vários benefícios da vitamina C, para quem não sabe, qual a importância de utilizar a vitamina C? Porque ela é um excelente antioxidante. Ela ajuda contra os raios UVA, UVB, contra a poluição. Ela estimula a produção do colágeno na nossa pele. Ela ajuda na flacidez, anti-envelhecimento. É tudo de bom. Então, usar sempre vitamina C. Eu gosto muito de usar a vitamina C durante o dia. A função dela durante o dia é melhor. Ela se potencializa mais junto com o protetor solar. Eu vou utilizar agora a vitamina C. Depois que a vitamina C seca, eu venho com algum hidratante. Eu gosto muito de usar hidratantes à base de água, que seja em gel, para pele mista, para oleosa. Agora, você que tem outro tipo de pele, você pode estar utilizando outros hidratantes mais potentes. Eu gosto de usar esse aqui. Estou utilizando esse da Dalla Makeup, que ele tem essa textura em gel. E o que contém aqui nas propriedades desse hidratante, que é uma das coisas que eu mais gosto, é o ácido hialurônico. Por quê? O ácido hialurônico, além dele hidratar a nossa pele, ele ajuda a preencher essas linhas de expressão que nós vamos tendo conforme a idade vai chegando. Então, ele ajuda muito na hidratação da pele, para que a gente não tenha rugas, linha de expressão. Ele preenche essas linhas porque nós já não produzimos mais o ácido hialurônico natural que nós mesmas produzimos até os seus 25 anos. E com o tempo, a gente vai perdendo essa produção natural. Então, a gente tem que vir com uma ajudinha de cosméticos, dermocosméticos, para que a gente possa suprir essa necessidade da nossa pele, para que a gente não fique com linhas de expressão e rugas. Esse aqui da Dalla Makeup é o poderoso gel ultra hidratante Dalla Makeup. Dalla Makeup contém 50 gramas e a proposta dele aqui é ter um ácido hialurônico superativo hidratante, glicerina vegetal, que é um escudo que retém a umidade da pele e ela fica com esse vício na pele, a pele fica com aquele glow de pele hidratada. Esferas de vitamina E, que são essas bolinhas amarelas que tem dentro dele. Também é um antioxidante igual a vitamina C, faz as mesmas funções. E tem o extrato de melão, que é um remineralizante e um suavizante para a pele. Agora eu vou utilizar o produto. Essas esferas amarelinhas é as esferas de antioxidante de vitamina E. E conforme você passa na pele, ela vai explodindo e o antioxidante de vitamina E vai ser no passado na sua pele. E depois que ele seca, ele fica super sequinho, ele deixa um leve glow na pele, muito bom e confortável durante o dia. Depois de um hidratante, todos os hidratantes que eu utilizo, tenha ácido hialurônico sempre. Porque o ácido hialurônico, como eu falei pra vocês, é um hidratante muito bom e ele já tem esse benefício de preencher as linhas. Depois que seca o hidratante, eu venho com o protetor solar pra finalizar a minha rotina de skincare da manhã. Eu gosto muito de utilizar esse protetor. Eu falo que eu amo de paixão. É um protetor que eu utilizo já há 3 anos, porém. Que é da Eucerin, o All Control Fator 60. Ele é um creme em gel e ele deixa a pele com um toque cico. Dermatologicamente testado. Ele tem essa tampinha e ele tem esse pumpzinho aqui. Agora eu vou aplicar pra vocês verem. Pronto, pele finalizada. Skincare da manhã feito. Essa é a dica aí pra vocês, pra vocês tirarem todas as dúvidas de um passo a passo de um skincare diurno. No caso, sempre lavar o rosto, passar água micelar ou tônico da sua preferência. Depois disso, você vem com a vitamina C. No caso, se você já tiver a minha idade, mais ou menos. E depois disso, um hidratante que contenha ácido hialurônico pra preencher as nossas linhas de expressão. E deixar a pele bem hidratadinha. E depois, um protetor solar. E que atenda o seu gosto de proteção. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao passo a passo. Vocês me perguntam aí, que com certeza eu vou responder com muito carinho. Se você já utilizou algum desses produtos, comenta também qual foi a sua experiência. Se vocês gostaram dessa experiência com esses produtos. Pra gente debater aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas da semana. Porque eu trago muitas dicas. Dicas de segunda, quarta e sexta. Tudo que vocês me pedem no Instagram, eu tô trazendo aqui pra vocês. E também me sigam no Instagram. Porque no Instagram também eu dou dicas diárias. De cuidados com a pele, beleza, cabelo, moda, viagem, Netflix. Tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.